Olá, sejam bem-vindos. Estamos aqui para aprofundar e continuar os nossos papos que já estão bem legais. Então, a gente estava comentando no último episódio sobre a questão do mundo artificial que a gente cria, não é isso? A gente falou que a gente criou família, a gente cria instituição educacional, a gente falou até do mundo religioso. São coisas, são formas artificiais que a gente arranja para poder viver em grupo, porque na natureza não existem essas coisas. Os animais não fazem as coisas que os seres humanos fazem. Essa é a mesma questão quando a gente pensa em linguagem. Se a gente está falando de imagem, já desde o primeiro episódio, vamos lembrar que imagem é um tipo de linguagem. O ser humano precisou criar a linguagem para poder sobreviver. Como é que nós vamos ensinar ao outro como é a melhor maneira para sobreviver se a gente não consegue chegar nesse outro? A gente já comentou aqui que, de repente, você pode pintar nas cavernas. Uma outra maneira é usar essa capacidade que a gente tem de vocalização. É claro que no começo não estava tão arrumadinho assim como uma língua portuguesa, não é? Mas você tem que imaginar que desde sempre a gente solta um grunhido. Isso que eu estou fazendo com vocês desde o começo é grunhir. É escolher o que cada som significa. Qual o significado de cada som? Eu chamo de sol, lua, mãe, tapete, carro. São sons que saem da minha boca, que poderiam significar qualquer coisa, mas a gente escolheu em língua portuguesa que carro fosse aquela coisa com quatro rodas que leva a gente de um lugar para o outro. A gente escolheu em língua portuguesa que chamar mãe, mãe, é aquela pessoa que nos dá a luz. Então, os nomes são arbitrários. Eles são uma convenção. E aí o que a gente vai fazer é criar uma imagem para aquilo que a gente chama, para aquilo que a gente fala. Então, talvez seja uma maneira de você segurar isso que você falou. Porque a palavra acaba, ela se esgota aqui. Ela acabou. Ela sumiu no ar. Agora, como registrar? Eu posso desenhar. Mas chega uma hora que o desenho não é a melhor coisa possível. Como desenhar a esperança? Que é um sentimento que você tem, mas não existe nada parecido por aí. Como desenhar o amor? Como desenhar a justiça? A gente vai ter que arrumar maneiras. Chega uma hora que esses desenhos, aos poucos, eles vão se tornando rabiscos. Porque se a gente escolheu que se uma mulher com uma balança na mão é a justiça, chega uma hora que a gente também pode dizer que J mais U, mais S, mais T, mais I, mais C cedilha, mais A, vai virar a justiça que é exatamente aquela mulher com uma balança na mão. Então, o que é a escrita? É um monte de rabisco que a gente convencionou, que a gente dá um sentido oral para aquele rabisco e que lá atrás está no sentido de uma imagem. É uma construção de uma imagem lá atrás que com o tempo vai, chega uma hora que eu consigo só fazer rabisco para o outro saber aquilo que eu estou dizendo. É uma coisa muito sofisticada, porque se você está lendo aqui embaixo, ou meu nome, ou se você leu agora comentários, se você está lendo aqui em cima, YouTube, você não tem ideia de que você fez algo extremamente abstrato? Que essas coisas não chamam aquilo que elas querem chamar? Que foi a gente que escolheu? A gente que escolheu o C e o O, que isso vira cor, e que mais o M, e que o E vira M, e que isso pode virar comentário. Então, pelo menos a imagem é uma coisa que a gente pode fazer a relação mais rápido. Você vê o desenho de um leão, você fala, hum, leão. Você vê o desenho de um carro, hum, carro. Agora, uma escrita chamada comentário, como é que fica isso? Percebe? A gente criou essa maneira até sofisticada para registrar tudo o que a gente já aprendeu e quer passar para frente. Então, a nossa preocupação aqui, a todo tempo, no nosso bate-papo, é a gente pensar em herança cultural. Quando a gente nasce, o que a gente recebe? Por que a gente não começa do zero a toda hora? Por que a gente não está na pré-história ainda? Porque a gente aprendeu a registrar, de alguma maneira, tudo aquilo que a gente já aprendeu, tudo aquilo que a gente já experimentou, tudo aquilo que a gente já fez. A gente primeiro fez imagens, primeiro a gente soltou algum grunhido, fez algum som em relação a isso. Chega uma hora que esse desenho pode se sofisticar a tal ponto que eu faço alguns riscos e eu consigo dar um som para aquilo e lembrar da imagem que aquilo tem. Então, quando a gente fala em cultura, a gente está falando de algo muito sofisticado. A gente está falando de algo que a gente criou. Viver em cultura é o modo de vida que a gente criou para poder estar na natureza, para poder sobreviver a ela. E a gente só pode estar com o outro se a gente tem algum nível de comunicação com esse outro. Senão a gente não aprende nada, senão a gente não ensina nada a ninguém. Senão eu nem consigo falar para o outro que ele está me incomodando, que ele pode me matar com determinada atitude que ele tem. Então, a gente precisou criar algo que é cerebral, que envolve convenções, que envolve significados para a sociedade funcionar e para a gente poder estar junto com o outro. Então, é a partir desse momento que a gente percebe a nossa sofisticação. E que aprender a ler imagem agora, eu quero que a gente pense em imagem, em escrita e também em fala. Então, que o ser humano, desde sempre, fique pensando em como compor essas três coisas para que a mensagem ficasse o mais clara possível. Para que quem visse aquilo nunca tivesse dúvida daquilo que estivesse olhando. Ou, senão, também esconder algumas coisas que são essenciais, que são só para algumas pessoas e não são para todas. Isso também a gente vai conversar durante esse tempo todo que a gente ainda tem junto. Então, vamos pensar. Uma coisa fundamental para viver com o outro é a comunicação, é a linguagem. Então, a gente está falando de imagem, a gente está falando de escrita e a gente está falando de som. A partir de agora, a gente tem que saber como compô-los. Não é só colocar imagem em qualquer lugar, não é só colocar a palavra em qualquer lugar e o som em qualquer lugar. Porque, se estiver em qualquer lugar, a gente pode receber de uma maneira que não era para ser daquele jeito e pensar em algo completamente outro. Então, a gente tem que ter o máximo possível de regulação disso, como regulamentar isso. São essas regras, que depois vão virar as regras gramaticais, as regras para desenhos e tal, que vão ser essas regras que vão dar nas convenções, ou as convenções também vão criar essas regras, que fazem com que a gente use tudo com o mesmo significado até hoje, desde o que era na pré-história até agora. Então, compreender isso é compreender a maneira como a nossa sociedade foi criada. E como a gente criou a nossa cultura, é como a gente passa a cultura para frente. Então, é isso. Obrigado por estar aqui hoje. Obrigado por estar assistindo esse vídeo. Espero que tenha gostado. Continue postando as suas questões aqui nos comentários ou comentando o que você acha. Dê o seu like para dizer que a gente está no caminho certo. E não esqueça de se inscrever no canal. Até mais. E não esqueça de se inscrever no canal.